Música Acho super importante esse trabalho dos alunos, porque a gente é a pessoa que se comunica mais, né? Na sala, com os amigos, os diretores, os inspetores, e porque senão não ia ter conserto, porque não é todo dia que a prefeitura pode ir lá ver como que está o andamento da sala, da escola, a estrutura do colégio, então a gente sempre procura, né? Ainda mais que tenha essa era digital, a gente pode fazer tudo pelo site, mandar para a equipe digital, a equipe da ouvidoria, e pode consertar adequadamente no tempo. Música Primeiro, eles fazem as ocorrências na ouvidoria, fazem o registro, esse encaminhamento é feito pela ouvidoria, dê uma resposta. A partir da resposta, se a solução não for concretizada, marcamos uma mediação, que é um encontro entre os alunos, os professores, os técnicos, para tentar encontrar um consenso e que garanta um atendimento. Então, na verdade, a gente faz uma construção coletiva da solução. Música Esse encontro é fundamental para mostrar para os alunos que eles podem fazer a diferença. Quando eles participam de uma reunião, trazendo reivindicações, conversando diretamente com as pessoas que resolvem os problemas, eles têm a certeza que o papel deles, como alunos ouvidores, como presidentes de Grêmio, é um papel importante. Na verdade, o que eles fazem na escola é o que eles devem fazer na sua vida, no dia a dia. Reivindicar, cobrar, participar, enfim, fazer o papel de cidadão. Música Música